Natal de bolsos vazios, servidores públicos de Caxias estão com salários atrasados e não devem receber o 13º salário. Caio Alex, conta pra gente, Rodô. Eu não tô pedindo nem ermola, nem favor, é lei e é direito. Meu, tô pedindo que é meu. Dona Inês Cavalcante de Souza tem 79 anos. É servidora aposentada do município de Duque de Caxias há mais de 20 anos. Hoje vive o drama de não receber o salário que está atrasado há dois meses. Há 20 dias, ela fez uma cirurgia no tórax para retirada de um caroço. Para comprar os remédios, teve de contar com a ajuda dos filhos. Tendo dinheiro meu, quem não poder comprar, o meu dinheiro, né? Ridículo isso. Tem dinheiro? Tem, mas não tá na mão. Para tentar se manter, fez empréstimos. As dívidas vão só aumentando. Paga um mês e fica dois. Aí o que eu vou fazer? Tem que esperar? A light não espera, cartão não espera. Para muitos profissionais de educação, já são mais de dois meses à espera do salário. A Dona Inês, por exemplo, foi merendeira durante muitos anos. Hoje precisa contar com a doação de cesta básica. Aqui na casa dela, ela autorizou, claro, a gente vai mostrar, por exemplo, o móvel tem alguns poucos mantimentos que ela acabou ganhando. Vou comprar fiado aonde? Não vou comprar fiado. Vou pagar quando? A pessoa não quer esperar o dia que a prefeitura liberar o dinheiro. Até agora, segundo o CEP de Caxias, 70% dos servidores da educação tinham recebido o mês de outubro. Hoje nós temos um problema de atraso de salário que não atinge somente a educação, que atinge todos os servidores que não receberam, inclusive, o salário de outubro, ainda não começaram a receber. Hoje nós já estamos no dia 28 de novembro. Aposentados com o 13º de 2018, ainda não pago, e sem nenhuma previsão para o 13º de 2019 para todos os servidores. Então é um endividamento da vida de cada servidor do município. Caxias é o município mais rico dos 13 da Baixada Fluminense. E mesmo assim, os servidores vêm sofrendo com os atrasos de salários. Em junho de 2016 nós tivemos o primeiro atraso e daí por diante nunca foi regularizado. O pior de tudo é que não existe um planejamento do governo para regularizar isso, porque não há uma informação de uma data. Olha, a partir de tal período nós vamos regularizar. Nesta sexta-feira, o CEP de Duque de Caxias vai doar 50 cestas básicas para os aposentados da educação, que foram doadas pelo CEP de São Gonçalo. Para poder tentar garantir o mínimo de dignidade, pelo menos para as festas de final de ano. Para que as pessoas possam ter, não estamos falando nem de uma ceia, mas para ter o que comer. Não tem necessidade disso. Se eu trabalhei honestamente, anos, tenho direito, não tem? Tenho muito direito de falar. Ele que está errado. É um como prefeito completamente errado.